Dória foi condenada pela justiça eleitoral, duas ou três vezes, só hoje, de tanta mentira que ele conta, tanta mentira. Olha, vou repetir aqui agora, meu partido não é o PT, eu não sou o PT, não apoio o PT, você está ficando doido com esse negócio de PT, é uma coisa meio doida. Olha, o PT te ajudou com 6 milhões de reais para o seu lead, para você, para a tua empresa, durante o governo do Lula, você pegou o dinheiro emprestado, o lead, você pegou o dinheiro, se você fala tão mal deles, você ajudou financeiramente na campanha do PT, ajudou o Zé Eduardo Cardoso, ajudou a Manuela Dávida, que é a vice do Haddad, você não tem vergonha de falar tudo isso na frente de todo mundo, e depois você mesmo falar que você ajudou as pessoas, João? Não, João, fala, fala, porque é que você ajudou as pessoas do PT, sabe, eu já disse, você não é Bolsonaro, você é o bolso seu, tudo que interessa a você, do seu jeito, você acha que dá para fazer. Se for agora, se o Lula sair da cadeia amanhã, ficar na frente das pesquisas, você se agarra nesse Lula também, você se agarrou no Bolsonaro, você falou mal desse Bolsonaro, xingou o Bolsonaro, disse que ele era o extremo, que ele ia ser um desastre para o Brasil, acabou, nem acabou a eleição, você se agarrou nesse Bolsonaro, e esse coitado fugindo de você lá no Rio de Janeiro, olha, largo o Bolsonaro, João. Nunca dependi de partido, nunca elogiei o Lula, nunca exaltei o Lula, nunca defendi a Dilma Rousseff.